Então, mais uma vez, boa noite pessoal, espero que estejam todos bem, hoje vamos dar sequência aos nossos encontros de processo penal, vamos avançar no conteúdo e também quero comentar algumas coisinhas com vocês que aconteceram nesses últimos dias e que são do nosso interesse processual penal, evidentemente. Nós aqui nos nossos encontros falávamos de sistema acusatório, depois vimos alguns princípios e garantias processuais penais, em seguida falamos um pouco sobre inquérito policial, no nosso último encontro, Adilio, me corrija se eu estiver errado, nós enfrentamos as dificuldades do inquérito e como ele se encerraria, a questão relacionada ao artigo 28 e tudo mais. Vocês têm alguma dúvida, algum questionamento sobre aquilo que a gente conversou na semana passada? Não? Semana retrasada, tem razão, Brena. Não? Então, muito bem. Como vocês já podem ter percebido, eu estou seguindo a doutrina do professor Auri Lopes Júnior. Então, é basicamente esse o fluxo que o professor Auri traz nos capítulos dos livros dele. O próximo tópico para a gente seria a ação processual penal, que é o que eu me propus a falar com vocês hoje, nessa noite, beleza? Mas antes, eu quero comentar alguns episódios, inclusive acho que alguém comentou no grupo sobre o caso da inversão das alegações finais que foi recentemente decidido pelo STF. Essa semana a gente teve pelo menos duas decisões paradigmáticas do âmbito processual penal. Uma na data de ontem, que o STF formou maioria no seu plenário para decidir, para fixar uma tese de uma vez por todas sobre se as alegações finais dos réus delatados devem ser apresentadas antes dos demais, digo, depois dos demais réus. Por último, os delatores têm que apresentar antes dos réus delatados. E o plenário formou a maioria nesse sentido, que era já a tese vencedora lá na segunda turma. Lembrando que o STF tem dois órgãos fracionários, a primeira e a segunda turma. E depois que a primeira turma decidiu por essa possibilidade, o ministro Edson Fachin, numa decisão absolutamente discricionária que o regimento do STF permite, afetou ao plenário o habeas corpus que foi publicado ontem e que todos nós acompanhamos. Foi nesse habeas corpus que agora o Supremo Tribunal Federal fixou a tese já vencedora na segunda turma, aquela tese de que, como eu já disse, os réus delatores têm que apresentar as suas alegações finais depois do Ministério Público, mas antes dos delatados como garantia do contraditório. Afinal de contas, contraditório significa informação mais reação. O que eu quero comentar com vocês sobre esse julgamento, eu já tinha adiantado toda a discussão mais principiológica no nosso último encontro, mas hoje o que eu quero comentar é sobre a proposta do presidente e ministro Dias Toffoli, que acabou constando ali no final. Não sei se vocês acompanharam, mas o ministro Toffoli parece que na próxima sessão do plenário vai propor a modulação dos efeitos. Vocês já viram isso? A gente aprende lá em Direito Constitucional que nas ações de controle concentrado, ADI, ADPF e ADCOM, elas são processos objetivos e suas decisões têm efeitos erga-homines e mediante quorum qualificado de oito ministros, o plenário pode modular os efeitos ex-tunc ou ex-lunc. Lembram-se disso? E a proposta do ministro Dias Toffoli, nesse caso específico, não há minhas corpus, portanto não numa ação de controle concentrado, é para também modular os efeitos. O que, de acordo com os ministros que já suscitaram brevemente essa discussão no plenário, na aula de ontem, trouxeram a questão de que seria necessário o quorum qualificado de pelo menos oito. Qual é o objetivo disso? É uma loucura, porque primeiro não existe possibilidade de modulação de efeitos em sete de habeas corpus, né, num processo subjetivo, num caso concreto. Não faz o menor sentido decidir um caso com modulação de efeitos. Imagina aqui a seguinte situação. O réu desse habeas corpus ganha, defere a ordem, mas com o efeito ex-nunc, para frente. Portanto, é como dar com uma mão e tirar com a outra, como disse o próprio ministro Gilmar Mendes no plenário. Você ganhou o habeas corpus, mas você não levou os efeitos desse habeas corpus. Olha que loucura. Só vai valer para os casos daqui para frente. Você está certo, sua impetração está correta, há um constrangimento ilegal, há uma ilegalidade. No entanto, só vai valer daqui para frente. Faz sentido isso na cabeça de vocês? Não faz sentido nenhum. Tanto que não há previsão legal para a aplicação de modulação de efeitos em casos subjetivos, como é uma ação constitucional de habeas corpus. Esse é o primeiro comentário que eu tenho para fazer com vocês sobre os fatos dessa semana. O segundo comentário, pessoal, é o que vocês devem ter visto o que aconteceu hoje, né? Sobre... Mas antes disso, eu quero, na verdade, comentar mais uma decisão. A decisão do juiz Torres. Vocês acompanharam? Um juiz de Campinas. Gente, pode parecer só uma questão especial, mas eu acho importante a gente saber esses assuntos do momento, porque eles costumam aparecer em provas, tá? O juiz José Henrique Rodrigues Torres revogou uma prisão preventiva de um morador de rua. Vocês acompanharam essa discussão? Uma decisão... Alguém colocou no grupo. Alguém colocou no grupo. Uma decisão muito bonita. Uma decisão que vai, certamente, ser lembrada por muito tempo. Então, o que eu quero comentar, na verdade, nem é sobre o conteúdo humanista dessa decisão, que foi o motivo pelo qual ela acabou se tornando conhecida, e que, de fato, tem todos os métodos. Esse juiz realmente tem uma sensibilidade acima da média, e soube fundamentar muito bem isso, uma situação bastante especial do Jorge Bispo de Deus, uma pessoa em situação de rua que estava presa preventivamente. E aqui, o que eu quero comentar com vocês é sobre os requisitos da prisão preventiva. Vejam vocês. Como eu já havia adiantado, a gente vai ter uma aula específica disso, inclusive. Só é possível prender alguém quando a gente tem Fumus Comisi Delicti mais Periculum Libertatis, em outras palavras. Quando eu tenho indícios suficientes de autoria e materialidade que um delito aconteceu e alguém cometeu esse delito, mais o risco da liberdade dessa pessoa para responder o processo. Muito bem. Quando eu tenho a fusão desses dois requisitos, eu posso decretar uma medida cautelar, que não necessariamente será uma prisão preventiva. Pode ser qualquer outra medida cautelar prevista lá no artigo 319 do Código de Processo Penal. E na hipótese de todas elas, juntas ou isoladamente, se mostrarem insuficientes, aí sim, como última raça, o juiz poderia decretar uma prisão preventiva. Nesse caso, o que o juiz Torres decidiu foi que sequer a materialidade do crime do Jorge Bispo de Deus estava provada nos autos. Ou seja, eu não tinha o prius necessário para poder decretar uma prisão preventiva. Afinal de contas, eu preciso de Fumus Comisi Delicti, indícios suficientes de autoria e materialidade. Indícios fortes. E o que o juiz falou na sentença foi não é mais possível manter a prisão preventiva quando um ano depois da segregação cautelar, sem que haja até este momento a prova da materialidade do fato. Em outras palavras, o Jorge Bispo de Deus estava preso sem que houvesse prova da materialidade desse delito. Ou seja, o prius necessário, o requisito que poderia autorizar uma investigação sobre a necessidade de uma prisão preventiva, não existia. A materialidade não estava nem provada nesse caso. Esse réu estava preso há mais de um ano. Então, do ponto de vista técnico, a decisão está muito bem fundamentada, não só pelo seu caráter humanista, não só pela sensibilidade que o juiz deixou transparecer em todas as linhas da decisão, mas também porque foi de um rigor técnico absolutamente correto. Tá bom? Queria comentar com vocês também essa decisão. Então, já falamos sobre o ABAS Corrupção STF, a decisão do Juiz Torres, e a última coisa que eu queria comentar com vocês antes da gente começar, de fato, é sobre a situação do Janot. Vocês viram tudo o que aconteceu hoje, pessoal? O ex-procurador-geral da República disse em uma entrevista para um livro, para uma revista, não ficou muito claro para mim ainda, que ele foi armado ao Supremo Tribunal Federal para matar um ministro, no caso, o ministro Gilmar Mendes. Vocês viram isso? Surreal. Surreal. E, hoje, logo em seguida, assim, fora toda a questão em si, já hoje, o que para mim é mais interessante, houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Vocês viram isso? Uma decisão do ministro Alexandre de Moraes naquele inquérito que apurava as fake news. Vocês se recordam desse inquérito? E lá no bojo desse inquérito, o ministro Alexandre de Moraes decidiu, estou com a decisão aqui, inquérito 4781 do DF, relator ministro Alexandre de Moraes. Hoje mesmo, o ministro Alexandre de Moraes já decidiu pela busca e apreensão o mandado, ele deferiu o mandado de busca e apreensão na casa do ex-procurador-geral da República, no seu escritório, e também determinou uma medida cautelar com base no artigo 282, parágrafo 2º, e artigo 319 do Código de Processo Penal, uma medida cautelar de proibição de aproximar-se a menos de 200 metros de qualquer um dos ministros do STF, bem como impedir o seu acesso ao prédio, sede e anexos do tribunal. Estamos falando do ex-procurador-geral da República. Uma decisão que foi proferida hoje com base nas notícias que foram veiculadas de ontem para hoje. Imagino que todos vocês devem ter acompanhado. Vocês sentem algum problema nisso? Dá uma gastura. Qual que é o seu nome? Michelle. Por que está te dando essa gastura? Me explica. Porque o Brasil dá gastura em regra, tem isso também, aí eu acho que ninguém vai ousar discordar da Michelle. Mas por que está te dando essa gastura, Michelle? Não, não estou explicando. Não, não estou explicando. Pois é. Olha, o ministro, ele fundamentou o seu despacho. E aí, o inquérito é sigiloso, tá? Eu estou falando pela decisão que foi vazada. Eu não tenho certeza de quase nada do que eu estou falando aqui. Estou dizendo com base na decisão que foi vazada hoje. O ministro fundamentou a sua decisão no artigo 282, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, que diz o seguinte, as medidas cautelares previstas nesse título deverão ser aplicadas observando se a, parágrafo 2º, as medidas cautelares serão decretadas pelo juiz de ofício ou a requerimento das partes ou quando no curso da investigação criminal por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público. Eu friso a expressão aqui de ofício. Porque como o inquérito é sigiloso, não me parece que há aqui um pedido da Procuradoria-Geral da República, que no caso, agora, está interinamente sendo ocupada, já que Raquel Dodge deixou o cargo e salva o melhor juízo. Na verdade, eu acho que o Aras, o Augusto Aras já tomou posse. Não me parece que o eminente Procurador-Geral da República recém-impostado, Augusto Aras, tenha peticionado neste inquérito sigiloso que tinha um objeto muito genérico na sua portaria de instauração, se é que essa portaria de fato diz alguma coisa, e que, portanto, o ministro hoje acordou, leu o jornal e de ofício decretou medidas cautelares contra o ex-procurador-geral da República, com base no artigo 282, parágrafo 2º, combinado com o 319 do Código de Processo Penal, que prevê as medidas cautelares diversas da prisão. O que, para mim, é muito surpreendente, pessoal, é que você só pode decretar uma medida cautelar contra alguém se houver fumos comíncio delícte, a materialidade e o índice de autoria, mais o periculum libertatis. Pode até ser que o periculum libertatis esteja evidenciado pelas notícias do jornal. Afinal de contas, manter solto alguém que diz que foi para te matar evidencia algum grau, algum risco pela sua liberdade. Mas eu só posso... Alguém quer falar? Pode fazer. Você, meu caro, tem um ponto muito importante. Eu só posso decretar uma medida cautelar quando eu tiver no mínimo uma infração penal. Vou ler para vocês o artigo 2 e o 3 para o primeiro. As medidas cautelares previstas neste título não se aplicam à infração, a que não for isolada, cumulativa ou alternativamente combinada pena privativa de liberdade. Parágrafo 2, a pena poderá ser efetuada em qualquer dia, em qualquer hora. A prisão, desculpa. Então, o 283, parágrafo 1, nos diz que eu só poderei decretar uma medida cautelar contra alguém se a infração isolada ou cumulativamente comina a pena privativa de liberdade. Ora, qual é a infração que está sendo imputada ao Rodrigo Janot? Tentativa de homicídio? Nem tentativa. Nem tentativa, porque os atos executórios não se iniciaram. Não se iniciaram. qual é o Fumus Comissi Delict? Quais são os indícios de autoria e materialidade que fundamentariam uma decretação de medida cautelar? Lembrando que eu só posso decretar uma medida cautelar contra alguém independente da medida não só a prisão, mas principalmente as do 319, porque o raciocínio é esse. Quando eu verifico a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade mais o risco da liberdade do sujeito, eu vou, tenho o sinal verde para enfrentar uma medida cautelar. As primeiras que eu vou procurar são os 319. Sendo elas insuficientes, aí sim eu decreto uma prisão. Ora, para eu chegar no 319, eu preciso ter passado pelo Fumus Comissi Delict e pelo Perigo de Libertades. E no caso do Rodrigo Janot, eu não consigo ver esse Fumus Comissi Delict. Tá certo, pessoal? Então, assim, estou também falando sem conhecer o inquérito, eu insisto, eu não sei se tem pedido da PGR lá no Supremo, duvido que tenha, duvido que tenha, pela rapidez da decisão, já que as notícias foram veiculadas hoje e hoje mesmo, houve uma decisão do ministro Alexandre de Moraes. E, ainda que tivesse um requerimento do Ministério Público, não vejo o Fumus Comissi Delict. O problema de não ter requerimento do Ministério Público, como vocês muito bem sabem, é que o juiz não pode atuar de ofício, porque ele é um terceiro equidistante e a gente adota ou deveria ter adotado um sistema acusatório que privilegia o acto triumpersonário, uma divisão de tarefas. Alguém acusa, alguém julga e alguém se defende. Enquanto o juiz age de ofício, ele rompe a sua imparcialidade. Esses são os problemas dessa decisão. E aqui, pessoal, quero fazer também mais um disclaimer para dizer que o voto do ministro Alexandre de Moraes no habeas corpus que eu mencionava, o habeas corpus sobre a ordem das alegações finais de delatores e delatados, é um voto brilhante, muito bom. Eu li o voto hoje, é um voto de 20 páginas que já está disponibilizado e que eu recomendo. Ali tem muita coisa boa, uma longuíssima pesquisa jurisprudencial de direito comparado, uma robustez argumentativa. Então, o ministro Alexandre é um ministro preparado, mas essa decisão de hoje é bastante preocupante. Então, eram esses os três casos que eu queria comentar com vocês. A decisão do habeas corpus sobre alegações finais, a decisão do juiz Torres e a decisão do ministro Alexandre hoje no inquérito da Seik News. Beleza? Dúvidas sobre esses três assuntos? Então, tá bom, Adílio? Vamos falar hoje sobre ação processual penal. A ação processual penal, pessoal, ou ação penal, a gente não pode confundir com a conduta criminosa, tá? A ação penal é o processo penal e não o delito que foi cometido, a ação criminosa, a conduta delitiva, tá bem? Eu coloquei aqui pra gente eu acho... Opa! Aconteceu alguma coisa aqui. Pronto. Eu coloquei aqui pra gente algumas pequenas diferencias ações conceituais. Primeiro, sobre ação. A ação, pessoal, é um poder político constitucional, tá? De acudir aos tribunais para formular a pretensão acusatória. Acho que vocês recordam que eu havia dito a vocês que o objeto do processo penal é a pretensão acusatória. E a ação é esse poder político de poder pedir aos tribunais, tá bem? O acesso à justiça se garante por meio do direito de ação, tá? Do direito de pretender contra, de peticionar. Também tá muito ligado ao direito de petição, né? Que o direito de petição não se resume à jurisdição. Além disso, pessoal, só lembrando que a pretensão acusatória, na linha do que o professor Auri defende, significa um direito potestativo em que se narra um fato aparentemente criminoso contra uma pessoa em juízo, tá bem? Então, a pretensão acusatória é a descrição, a narrativa, a imputação de um fato que se subsume a uma norma penal e que é atribuído a alguém, tá bem? Imputação significa atribuição. Então, essa pretensão acusatória, ela é basicamente isso. E por fim, pessoal, a acusação significa o ato de iniciar o processo. E essa acusação, ela pode assumir uma forma de queixa, crime, ou uma forma clássica de denúncia. a acusação é transportada pela denúncia. E a denúncia, por sua vez, transporta a pretensão, a pretensão acusatória, que vai dar vida à ação penal. Ficou claro o que eu disse? Tá tudo bem até aqui? Muito bem. Então, pessoal, aqui um conceito que o professor Auri traz no livro deles. Não é um direito subjetivo, mas um direito potestativo é o poder de proceder contra alguém diante da existência de fumus comissi delicti e a isso corresponde o conceito de ação, que não pode ser confundido com de acusação. A acusação é o instrumento em si, é a denúncia, é o papel escrito da denúncia que veicula uma pretensão. Beleza? Uma observação, pessoal, a ação penal condenatória é um direito potestativo que eu já tinha colocado pra vocês. Olha, uma outra coisa que você explica que a gente costuma se esquecer é que no processo penal não existem apenas ações penais condenatórias. Quando a gente no processo penal pensa em ação, a primeira coisa que você pensa é no quê? Numa ação penal condenatória. Mas existem outras ações penais, correto? Vocês conseguem se lembrar de outras ações penais? ação rescisora no direito penal tem um nome muito específico. Ação rescisora no direito penal tem um nome muito específico que está previsto lá no artigo 621 do Código de Processo Penal. Perfeito, é a revisão criminal. Qual outra ação penal vocês se recordam? Ação processual penal, para a gente diferenciar da conduta criminosa? Muito bom, esse daí não pode esquecer. Gente, na aula de processo penal você está em dúvida fala habeas corpus. Vai fazer sentido, vai fazer sentido, tá bem? Pessoal, as ações penais elas podem ser condenatórias, que é aquela que veicula a denúncia e que tem uma acusação contra alguém, vocês conhecem essa e todo mundo se lembra. Mas elas também podem ser ações penais declaratórias, como por exemplo a ação constitucional de habeas corpus. É uma ação penal. Mas como o habeas corpus é um remédio heróico previsto lá no artigo 5º como garantia do cidadão, ela também é uma ação constitucional. O habeas corpus também é uma ação constitucional, tá bom? Eu prefiro me referir ao habeas corpus como uma ação constitucional. Além disso, como o nosso querido colega, qual que é o seu nome? Bruno. também se recordou a ação de revisão criminal. A gente costuma estudar revisão criminal junto com recursos ou ações impugnativas, tá? Ó, várias aspas. Não é recurso. Assim como habeas corpus também não é recurso. É uma nova ação. Você vai propor uma ação contra alguém, tá? Uma ação de habeas corpus, uma ação de revisão criminal. A gente não costuma usar esses termos, mas são ações. E as ações executivas. Quais são as ações penais executivas? As execuções criminais. Extremamente importante para o dia a dia da defensoria pública, não é mesmo? E o mandado de segurança também? O mandado de segurança também. Também é uma ação. Mas encaixa em... Então, falávamos sobre a pretensão acusatória. É um direito potestativo, a gente se narra fato aparentemente criminoso contra uma pessoa em juízo. Do mesmo modo, a acusação é a petição em si, é a denúncia que veicula essa pretensão, tá? É o instrumental da pretensão acusatória. Muito bem. Coloquei aqui para vocês um conceito professoral ali, que já falamos, também as espécies de ações penais que podem ser condenatórias, declaratórias, constitutivas e executivas. Estávamos aqui, né? Executivas são as execuções criminais. O que é que se executa no processo civil? Em regra, você vai executar a dívida, não é isso? Você vai executar um valor. A forma mais comum é o cumprimento de sentença, mas pode ser uma execução fiscal, pode ser uma execução de um título extrajudicial, pode, que o credor vai executar contra o devedor aquele título, que pode ser também uma sentença. No processo penal, nas ações executivas, se executa uma sentença, uma sentença penal condenatória, que impôs uma pena privativa de liberdade ou restritiva de direito contra alguém. Correto? É o juiz das execuções que vai examinar, acompanhar e garantir a devida execução daquela sentença penal condenatória, que é o título executivo dessa ação executiva. Beleza? Tudo bem até aí? Ótimo. Então, pessoal, são essas as espécies de ação penal, ação processual penal. Por favor, não se esqueçam dessas outras, a gente costuma só se lembrar das ações condenatórias, mas existem outras. Ótimo. Pessoal, o que eu quero falar agora com vocês é de um dos temas mais controvertidos na doutrina processual penal, que são as condições da ação processual penal. Quais são as condições da ação processual penal? Superamos nosso primeiro item, que era o conceito de ação e alguns conceitos fundamentais para o nosso encontro de hoje, e agora a gente vai falar dos problemas das condições da ação processual penal. Quando a gente estuda processo civil, a gente aprende que as condições da ação civil são legitimidade, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido, não é isso? A trinca que foi lá desenvolvida e principalmente difundida pelo Livman. Muitos doutrinadores transportam as condições da ação civil, do processo civil para o processo penal. De uma maneira um pouco acrítica, o professor Auri costuma dizer que é como emprestar roupa da sua prima mais rica, sabe? Do seu primo mais rico, não fica tão bom, mas aí você dá uma ajustada, dá uma esforçada, porque afinal de contas é uma roupa muito boa. E aí você acaba usando aquela roupa de uma maneira desconfortável. Não dá para fazer essa transposição de uma maneira simétrica ou de uma maneira acrítica, tá bem, pessoal? A legitimidade, o interesse de agir e a possibilidade jurídica do pedido não se adequam aos a própria ideia do processo penal. Vocês já vão entender porquê, tá? A gente vai conectar tudo isso com a nossa primeira aula que a gente saiu daqui com a ideia de que o processo penal era o caminho necessário para a pena, não é isso? Vocês já vão ver como isso tudo vai se conectar. Oi? Princípio da necessidade, perfeito. Então, vamos ver agora um pouquinho quais são os problemas que esses conceitos clássicos do processo civil trazem ao processo penal. legitimidade é um pouco menos problemática, mas também tem problema, vocês vão ver. Primeiro, pertenência subjetiva dos polos, claro, deve figurar no polo ativo em regra de acordo com o artigo 129, inciso 1º da Constituição Federal, o Ministério Público nas ações penais públicas, né? E aqui uma outra observação para vocês. Toda ação penal é pública, é direito público, tá bem? mesmo as de iniciativa privada. Mas, quando chegarmos lá, eu comentarei novamente. Pertinência subjetiva no processo penal é um pouco fácil de identificar. O Ministério Público no polo ativo e o réu, o acusado, a pessoa, o autor dos fatos não é o autor da ação penal, ele é o réu da ação penal. Ele figura no polo passivo, né? Não há muito problema. O Ministério Público no caso de ação penal pública e a vítima, o ofendido no caso de ação penal privada. Beleza? Ótimo. Em seguida, pessoal, a gente passa a tentar enfrentar os problemas do interesse de agir. Para a doutrina processual civil, interesse de agir significa necessidade necessidade e utilidade. Necessidade e utilidade. As pessoas não podem demandar em juízo sem que esta ação seja útil. A ideia de um conflito de interesses qualificados por uma pretensão resistida lá do processo civil, a gente só vai demandar ao juízo aquilo que a gente não conseguiu obter. deve haver o interesse de agir demonstrado na petição inicial que configure esta condição da ação civil. A crítica aqui é o que a gente já vinha adiantando é que no processo penal todo o processo penal é necessário. Eu não tenho como falar no princípio do binômio necessidade e utilidade sendo que no processo penal não existe como uma forma de eu abrir mão dele. O processo penal é o caminho necessário para a pena. O axioma garantista nula a pena se nenhum disso. Portanto, não tem como eu ficar elucubrando sobre a necessidade do meu processo penal. Sempre que houver um fato aparentemente criminoso necessariamente eu terei necessidade do processo penal. Necessariamente eu terei necessidade contraditória redundante mas eu sou obrigado a enfrentar o processo penal se eu quero encontrar uma pena para alguém. Tá certo? Aqui, pessoal, a doutrina costuma falar ou costumava dizer que não havia interesse de agir para o processo penal naqueles casos de prescrição virtual. Sabem dos casos que eu estou falando? Prescrição virtual acontecia ou acontece na seguinte hipótese imagine vocês que alguém é acusado de um estelionato que aconteceu em 2010 estamos em 2019 já se passaram nove anos e de lá até aqui o inquérito não foi concluído não há relatório de inquérito portanto não houve o recebimento da denúncia que depois do cometimento do fato é o primeiro marco interruptivo da prescrição nesse caso a prescrição está correndo desde o dia do cometimento do suposto estelionato como foi um crime cometido em 2010 a gente ainda tem um lapso temporal prévio ao recebimento da denúncia para o cúmplito da prescrição retroativa portanto se essa denúncia vamos imaginar foi recebida amanhã e daqui um mês eu tiver uma condenação para esse estelionatário certamente ele será condenado a uma pena inferior a 5 anos já que o estelionato prevê combinação em abstrato de 1 a 5 certamente ele vai ser condenado a pena inferior a 5 anos porque no método trifásico de dosimetria da pena a gente sempre parte do mínimo é quase impossível atingir o máximo no caso estelionato simples como esse hipotético que eu estou narrando logo se eu for fazer a prescrição se eu for contar a prescrição retroativa para este estelionato que certamente dá uma pena inferior a 5 anos eu inevitavelmente cairei num lapso inferior a 8 anos de modo que entre o fato e o recebimento dessa denúncia terão-se passados já 9 anos e necessariamente vai ter ocorrido a prescrição virtual por que virtual? porque eu não tive essa pena eu estou fazendo um exercício hipotético de qual seria a pena e na hipótese de existência dessa pena calcular a prescrição retroativa e eu vou encontrar a prescrição retroativa nesse caso de pena virtual portanto eu tenho uma prescrição virtual com base numa pena hipotética e aí a doutrina processual penal dizia que nesses casos em que eu encontrava a prescrição virtual não haveria interesse de agir porque seria desnecessário o processo ou o processo não teria utilidade certo? problema da prescrição virtual o STF editou uma súmula a súmula 438 para dizer que não se pode reconhecer a prescrição virtual ou em perspectiva porque esta prescrição o raciocínio que essa prescrição demanda violaria o princípio da presunção de inocência mas aqui para nós convenhamos se for para violar a presunção de inocência e extinguir o processo eu estou dentro alguém duvida? não né? enfim há juízes que reconhecem a prescrição virtual o Ministério Público não recorre a defesa não recorre fica por isso mesmo a defesa certamente não vai recorrer beleza? ótimo pessoal ainda falando sobre os problemas da condição da ação no interesse de agir a doutrina colocava como interesse de agir na ideia de justa causa e aqui muita atenção talvez sair daqui sabendo que a justa causa seja a sua principal tarefa do dia tá bom? justa causa é um conceito muitíssimo importante a gente usa ele todos os dias no nosso cotidiano e a justa causa Mariana significa exatamente isso que eu coloquei aí para vocês é o substrato fático e jurídico que indica o cometimento de um crime ou de uma infração penal por alguém é o conjunto de elementos que dá sustentáculo a uma acusação criminal é o arcabouço de indícios nos quais a denúncia se ampara para dizer que há fumo com isso delict que há indícios suficientes de autoria e materialidade que foi sim o fulano que cometeu aquele crime em regra esse suporte vai estar aonde? no inquérito na investigação preliminar nos elementos previamente colhidos a justa causa deverá emergir da investigação preliminar por isso que não dá para o ministério público só oferecer uma denúncia se o ministério público oferecer uma denúncia de duas laudas contra alguém dizendo que aquela pessoa cometeu um homicídio não há justa causa por quê? porque eu não tenho indícios suficientes de autoria e materialidade cadê a prova do cadáver? cadê o laudo necroscópico? o exame cadavérico? cadê as testemunhas que indicam que teria sido o fulano que cometeu esse homicídio? não existe esse suporte não existe se esse suporte não existe eu não posso receber essa denúncia tá bem? vamos falar mais já já a justa causa portanto é a convergência de indícios de autoria e materialidade aqui pessoal a ideia do interesse de agir é que o processo mais uma vez seja viável e um outro elemento que a doutrina clássica costuma colocar dentro do interesse de agir seria a punibilidade concreta punibilidade concreta esse também vai ser um conceito muito importante em breve pra gente beleza? pessoal crítica do professor Auri Lopes Jr trata-se de um entulhamento conceitual a gente tá pegando várias outras coisas e colocando lá na sacola do interesse de agir punibilidade concreta é uma coisa justa causa é outra coisa interesse de agir é uma outra coisa o interesse de agir classicamente construído pela doutrina processual civil significa interesse e utilidade justa causa significa substrato fático e jurídico punibilidade concreta significa possibilidade de cumprimento de pena são coisas diferentes e a gente não pode misturá-las sobre pena de uma falta de rigor técnico-científico dogmático tá? na expressão do professor Auri Lopes Jr estaríamos diante de um entulhamento conceitual beleza Michele? beleza do mesmo modo a possibilidade jurídica do pedido gente no processo civil ora vamos imaginar aqui que a gente tem uma parte legítima que tem interesse de agir que portanto demonstrou que o processo além de útil é necessário como que essa parte legítima que precisa de um processo útil necessário não vai ter possibilidade jurídica de pedir do pedido? o próprio Auri Lopes Jr traz no livro uma posição do Lieberman que mais no final da sua vida mais no passar do tempo da sua obra passou a defender quase que uma junção da possibilidade jurídica do pedido com o interesse de agir para o processo civil a fronteira entre esses conceitos era muito tênue de modo que você não conseguia saber quando deixaria de existir possibilidade jurídica do pedido o exemplo que aparece nos manuais de processo civil costuma ser mais ou menos o seguinte uma ação de adjudicação do pão de açúcar do morro do pão de açúcar não do supermercado tá do morro do pão de açúcar uma ação de uso capião do morro do pão de açúcar porque você passa lá todo dia ou porque você tá lá todo dia percebam? não faz sentido é uma ginástica é quase impossível pensar numa parte legítima que tem necessidade e utilidade para um processo e que não tenha um pedido juridicamente possível tá certo? e aí a doutrina processual penal costumava dizer que a possibilidade jurídica do pedido na ação penal seria um fato aparentemente criminoso que não tenha sua punibilidade extinta ou seja punibilidade concreta veja aqui mais uma vez aquele outro conceito que a gente tá tentando colocar agora dentro da casinha da possibilidade jurídica do pedido pros processualistas penais em regra eles costumam dizer que seria a prática de uma conduta criminosa ou seja que o fato narrado da denúncia se subsume a um tipo penal mas até aí é a aula 1 do Fumos Comis Delict se eu tenho indícios de materialidade é a materialidade de o que? de um crime Fumos Comis Delict percebem que eu tô falando como as coisas tão meio que se repetindo aqui já já vou tentar desatar todos esses notos pra vocês é claro que no processo penal como a gente muito bem sabe existe a possibilidade de emendácio libele quando há uma recapitulação jurídica dos fatos na sentença que também merece suas críticas ou amutácio libele quando o ministério público no curso da instrução descobre que na verdade a narrativa dos fatos se deu de outro modo o que implica numa mutácio libele o que significa aditamento da denúncia e novo contraditório então a gente sabe que no processo penal essa subsunção da conduta ao tipo penal ela é variável já que existe a possibilidade de emendácio libele pra vocês verem como tem problemas nessas categorias do processo civil quando são transportadas ao processo penal beleza brena dúvidas até aqui ótimo muito que bem pro professor Auri gente ele vai lá e fala ó não dá essa construção da doutrina mais tradicionalista não serve ao processo penal a transposição à crítica das condições do processo civil para o processo penal não é possível e aí o professor Auri vai se basear num artigo já revogado do código de processo penal pra nos indicar quais seriam as reais condições da ação processual penal e muito embora este artigo esteja revogado isto não significa que essas condições desapareceram muito pelo contrário se a gente for ler lá o artigo 395 e 397 a gente vai perceber que quando há o juiz de admissibilidade da acusação o juiz pode sim aplicar qualquer desses raciocínios e o que é que estava escrito lá no artigo 43 na redação original do código de processo penal estava escrito o seguinte a denúncia ou queixa será rejeitada quando 1. o fato narrado evidentemente não construir crime 2. já estiver extinta a punibilidade pela prescrição ou outra causa 3. for manifesta a ilegitimidade de parte ou faltar condição exigida pela lei para o exercício da ação penal veja que no inciso 3 a gente tem uma abertura para outras condições da ação que não é essas que não é a ilegitimidade da parte a punibilidade concreta e a aparência criminosa da conduta perceberam? e qual outra condição de procedibilidade poderia existir para a ação penal? vocês conseguem se lembrar de outra que não é essas três que eu falei agora? a representação do ofendido na ação penal pública condicionada ela é condicionada a o que? a representação do ofendido qual é a condição dessa ação processual penal? a representação do ofendido portanto existem outras condições da ação penal que não é essas a depender da exigência legal certo Adílio? então como é que ficamos? ficamos com as seguintes condições da ação para o professor Auríl Lopes Jr prática de um fato aparentemente criminoso e aí eu vou eu vou pedir para vocês levarem em consideração isso também na justa causa tá? a prática de um fato aparentemente criminoso a punibilidade concreta a legitimidade de parte e a justa causa vamos um a um para a gente entender o que tem aqui dentro dessas caixinhas vocês vão perceber que o Fumus Comis Delict tá tanto na prática aparentemente de um fato criminoso quanto na justa causa o professor Marco Zilli professor da USP aqui de processo penal ele propõe uma outra um outro modelo que ele coloca a justa causa como a primeira condição da ação sem justa causa não haveria nenhuma condição da ação porque a justa causa já veicula quase tudo isso a justa causa quase que engloba a prática aparentemente a prática de fato aparentemente criminoso porque afinal de contas eu preciso de indícios de autoria digo de materialidade também englobaria a legitimidade de parte e eu só posso colocar no polo passivo da ação penal aquela pessoa em que haja convergência de indícios mais uma vez está lá na justa causa perceberam? beleza o professor Auri diz o seguinte prática de um fato aparentemente criminoso significa a narrativa acusatória tem que se subsumir a uma figura típica isso antes estava lá na possibilidade de juridica do pedido para os processualistas civis agora o professor ele fala olha a primeira condição da ação é que o fato narrado tem que parecer no mínimo criminoso tem que ser assim eu li a conduta e consegui fazer a subsunção a um tipo penal até porque se a narrativa da denúncia não for clara o suficiente que me permita exercer o direito de defesa eu estarei diante de uma denúncia inepta que é uma outra coisa tá a denúncia inepta é aquela que desobedece o comando do artigo 41 do código de processo penal certo que diz que a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias a qualificação dos acusados ou o esclarecimento pelos quais se possa identificá-lo a classificação do crime e quando necessário o rol das testemunhas portanto essa peça acusatória tem que narrar um fato aparentemente criminoso além disso a denúncia deve demonstrar um mínimo juízo de que o fato não só é criminoso ou seja não só é típico mas que ele também é antijurídico e culpável ou seja que aquela conduta muito embora muito embora se a molde se subsuma a uma figura penal ela não está amparada por uma causa de justificação como por exemplo legítima defesa matar alguém é crime mas matar alguém amparado por uma causa de justificação chamada legítima defesa não é crime não é um injusto penal muito embora seja um fato típico não é um fato típico e antijurídico portanto não configura um injusto de modo que a denúncia não pode narrar um fato que seja amparado por uma causa excludente de licitude certo? e se essa excludente de licitude se essa causa de justificação já emergir do conjunto probatório colhido na investigação preliminar ou no inquérito policial é obrigação do juiz rejeitar essa denúncia por porque não narra um fato aparentemente criminoso porque não há fumo com isso de licitude ou porque caso queiram não há justa causa a justa causa acaba englobando quase tudo se por outro lado no bojo do inquérito policial não existirem elementos suficientes que indiquem que aquele fato típico estava amparado por uma causa de justificação e este elemento só foi trazido após o primeiro recebimento da denúncia por meio de uma resposta a acusação é obrigação do juiz agora não mais rejeitar a denúncia com base no 395 mas sim absolver sumariamente este denunciado com base no artigo 397 inciso 3 desculpa 2 mentira 3 mesmo tá bem ou seja se repetindo já no inquérito existirem indícios suficientes de que aquele fato típico na verdade estava amparado por uma causa de justificação ele não configura um injusto logo se uma denúncia for oferecida por este fato esta denúncia deverá ser rejeitada no entanto se este elemento que demonstre que na verdade aquele fato pode até ser típico mas não é antijurídico desmaterializando o injusto agora a denúncia que já foi recebida no primeiro momento será a decisão que virá será uma absolvição sumária com base no 3973 beleza beleza essas são as consequências práticas para a gente poder identificar isso que a gente está falando dando sequência pessoal o professor Auri vai dizer que a punibilidade concreta o juiz deve sempre verificar se a punibilidade não estará extinta hipótese da prescrição virtual o juiz não poderá receber uma denúncia em que sabidamente não haverá punibilidade concreta se o juiz quando recebe esta denúncia vislumbra a incidência da prescrição virtual o juiz deve rejeitar a denúncia por ausência de punibilidade concreta beleza aqui o comentário que eu acabei de colocar para vocês a decisão de absolução sumária fica reservada aos casos em que esta prova somente é produzida após o primeiro recebimento ou seja após a resposta escrita do acusado quando eu já apresentei minha resposta à acusação na forma do artigo 396A tá bom um outro exemplo de ausência de punibilidade concreta o juiz depois que eu apresentei minha resposta à acusação ele não rejeitou minha denúncia mas agora que eu apresentei minha resposta à acusação eu demonstrei para ele que na verdade aquele crime tributário que estava sendo imputado a mim não existe mais porque houve o pagamento do tributo e a jurisprudência dos tribunais admitem a extinção da punibilidade se houve o pagamento a qualquer tempo certo? perdão da dívida perdão da vítima não é o perdão da vítima é mais ou menos isso é uma ausência de lesão ao bem jurídico fisco percebe? não houve um prejuízo eu paguei se eu paguei eu não leis ao meio bem jurídico ordem tributária portanto eu não posso ser punido por um crime tributário não a jurisprudência a qualquer tempo inclusive após a sentença de primeiro grau após o trânsito em julgado tá bem? a jurisprudência foi vacilante por um período mas hoje o entendimento majoritário é de que o pagamento a qualquer tempo extingue a punibilidade de um crime tributário ótimo sobre o pagamento nos crimes tributários não há muita dúvida pagou? vai pra casa tá liberado o direito penal acaba sendo usado como um porrete que é erguido contra um cachorro pra obrigá-lo a fazer ou não alguma coisa os problemas aqui acontecem quando o débito tributário está garantido por exemplo o empresário foi lá e fez um seguro garantia do débito para apresentar os seus embargos à execução fiscal certo? que é a peça de defesa que contesta a ação de execução fiscal correto? nesse embargo à execução fiscal pra ele poder propor este embargo ele teve que garantir o débito pra poder discuti-lo e aí ele garantiu por meio de uma apólice de seguro que diz que caso ele perca o seu embargo à execução fiscal a seguradora paga o débito tributário ou seja ainda que o débito não esteja pago certamente será ou extinto por que o embargo à execução fiscal foi julgado procedente e o débito foi desconstituído ou anulado ou por que este embargante foi sucumbente e a seguradora pagou o físico por meio da apólice correto? em qualquer cenário haverá o pagamento ou a desconstrução ou a anulação deste débito tributário portanto não há uma punibilidade concreta se há uma denúncia oferecida por esta com base neste alto de infração contra esta pessoa por este débito tributário se ele garantiu este débito por meio de apólice no embargo à execução fiscal entenderam o exemplo? falei muito juridiquês tudo certo? vocês são fluentes em juridiquês eu sei disso então sempre que não existir punibilidade concreta a gente estará diante de uma causa de rejeição da denúncia para o professor Aurí Lopes Jr. com base no antigo artigo 43 e as duas hipóteses que eu consigo pensar para vocês é a da prescrição virtual e o do débito tributário pago garantido ou suspens por qualquer razão refis etc parcelamento beleza? qual a ação? perfeito vamos recapitular qual que é a sua dúvida? não entendi está tendo uma execução fiscal certo o 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 em 3 dias senão eu vou penhar penhar tudo seu vou congelar sua conta vou dar um bacem jude lá tchau tchau seu dinheiro certo? aí o que você faz? você vai no seu advogado tributarista e fala meu está aqui uma pólice de seguro garantia desse débito tributário ou faz um depósito judicial do débito porque esse tchau de infração já foi pago ou não é comigo ou ele é nulo ou ele tem deficiências ou ele tem defeitos sei lá o que você vai argumentar no direito tributário e aí o senhor advogado tributarista vai pegar a sua garantia seja uma pólice de seguro seja um depósito judicial seja qualquer outra forma de garantia e vai opor um embargo à execução fiscal correto? só que nisso o ministério público isso daqui a fazenda está movendo contra você aí o ministério público depois que recebeu a representação fiscal para fins penais foi lá e te meteu uma denúncia por crime tributário porque você não pagou esse alto de infração aqui oi? você está discutindo está tudo sendo discutido lá no âmbito judicial tributário aí o ministério público vem aqui e te mete uma ação penal aí você fala pô ministério público mas você está tentando me punir por algo que se eu perder está pago e se eu ganhar é porque eu estava certo como é que você vai querer me punir criminalmente por algo que se eu perder já não existe qualquer lesão certo? beleza pessoal? imagina ótimo pessoal dando sequência o professor Auri evidentemente coloca como uma de suas condições da ação a legitimidade de parte que é ocupada pelo titular da pretensão acusatória tá? lembrando que o polo ativo quem figura no polo ativo da ação penal da ação processual penal não tem o direito de punir tem o direito titular da pretensão acusatória como eu já disse pra vocês em ocasiões pretéritas o MP será a parte legítima quando for uma ação penal pública e ofendido ou seu representante legal nos delitos de queixa crime nos delitos de ação penal privada a legitimidade passiva está relacionada com a autoria do delito juízo de probabilidade de quem foi que cometeu aquele delito bem como aos limites de culpabilidade penal o que eu posso falar pra vocês sobre a legitimidade de parte primeiro que a forma de se defender de acordo com o código de processo penal quando houver uma ilegitimidade passiva é o que? qual é a forma? uma exceção de ilegitimidade de parte que está lá prevista no artigo 95 inciso 4 o que é uma exceção de ilegitimidade de parte? é um meio de defesa que você deverá apresentar junto com a sua resposta acusação numa peça autônoma certo? se o juiz não rejeitou a sua denúncia por ilegitimidade de parte você vai ser citado para responder a acusação no prazo de 10 dias na fórmula 396A e o 396 diz pra gente que além de arrolar testemunhas e aguir as teses que entender cabíveis a gente também tem que opor as exceções né? parágrafo primeiro do artigo 396A a exceção será processada em apartado nos termos do artigo 95 a 112 deste código tá bem? então na hipótese de ilegitimidade de parte passiva do réu não é comigo você tá processando uma pessoa errada eu tenho um irmão gêmeo não sei você vai opor uma exceção de ilegitimidade de parte talvez o exemplo mais sofisticado sobre ilegitimidade de parte fosse o exemplo da dupla imputação nos casos de crime ambiental no direito penal brasileiro a gente só admite a responsabilidade penal da pessoa jurídica nos casos dos crimes cometidos contra o bem jurídico meio ambiente é o que diz a nossa constituição federal e é o que diz a jurisprudência do supremo tribunal federal há muitos doutrinadores atualmente que defendem uma ampliação da responsabilidade penal da pessoa jurídica só que a tese que vigorava no STF até muito pouco tempo atrás é de que seria necessário a dupla imputação desse crime ambiental eu não posso só responsabilizar a empresa sozinha se a empresa poluiu o meio ambiente cometeu algum crime da lei 9605 de 98 eu só vou poder punir essa empresa se junto com ela eu imputar também uma pessoa física certo recentemente a jurisprudência do STF num voto num acórdão de relatoria da ministra Rosa Weber que me foge o número agora ficou decidido que já não é mais necessária a dupla imputação eu posso imputar este crime ambiental tanto só contra a empresa como também contra a empresa e a pessoa física ou só a pessoa física tá bem foi superada esta questão quando ela exigível a dupla incriminação a dupla imputação do fato eu poderia dizer que haveria uma ilegitimidade passiva se você digo exatamente quando havia a dupla incriminação eu poderia dizer que haveria uma ilegitimidade passiva se eu estivesse sozinho no polo passivo da ação eu pessoa jurídica ou eu pessoa física mas agora como houve esta dissolução das imputações como houve essa desnecessidade da dupla imputação o STF acabou fulminando essa tese certo? deixa eu pensar mais um exemplo basicamente é isso o irmão gêmeo dupla imputação no âmbito ambiental e legitimidade de parte é estou aqui por engano tudo bem pessoal? ou quando uma pessoa jurídica é incriminada por um crime comum vou imaginar que houve uma sei lá um crime financeiro cometido num banco e o Ministério Público imputa o crime de gestão temerária ou gestão fraudulenta ou uma sonegação fiscal contra a pessoa jurídica do banco é possível? nosso direito penal material atualmente não admite a responsabilidade penal da pessoa jurídica que não por crimes ambientais nessa hipótese se o banco for acusado o banco pessoa jurídica de alguma fraude de algum esquema financeiro de gestão fraudulenta de sonegação fiscal de insider trading de manipulação de mercados de qualquer crime essa pessoa jurídica vai figurar no polo passivo dessa ação penal de modo ilegítimo tá bem? porque afinal de contas não existe a responsabilidade penal da pessoa jurídica e lembrei do último exemplo se for uma pessoa menor de 18 anos de idade se o ministério público denunciar alguém menor de 18 anos de idade por um fato criminoso ainda que o fato seja atípico e antijurídico o ministério público está processando uma pessoa que não é imputável certo? porque ela não completou a maioridade penal logo se essa pessoa for menor de 18 anos ela será parte legítima desse polo passivo beleza? então ficamos com os exemplos da pessoa jurídica por crime comum que não é ambiental do menor de 18 anos por qualquer outro crime do irmão gêmeo ou de qualquer pessoa que estiver figurando no polo passivo sem que existam indícios suficientes que indiquem que façam concluir que aquela pessoa teria cometido aquele crime beleza? ótimo pessoal finalmente a justa causa para o professor Auri Lopes Jr significa a existência de uma causa jurídica e também uma causa fática que legitime e justifique a acusação criminal a justa causa para mim é o conceito mais importante dentro das condições da ação justamente porque é aquele que a gente vai usar todo dia é aquele que aparece na jurisprudência dos tribunais é aquele que está na boca do povo que tem uma concretude maior e que quase engloba todas as condições da ação penal como diz a professora Maria Tereza Assis Moura também ministra do STJ num livro numa monografia sua sobre a justa causa a justa causa é meio que um apanhado de tudo isso que a gente está falando é a existência de indícios razoáveis de autoria e materialidade de um lado e também de um outro lado o controle processual de caráter fragmentário da intervenção penal gente processar alguém é algo muito caro muito custoso muito trabalhoso não dá pra ficar processando qualquer pessoa por qualquer coisa e mais do que isso o direito penal tem incidência fragmentária é só quando existirem elementos suficientes contra alguém é que eu vou poder deflagrar uma ação penal além de ser necessário essa convergência de indícios de autoria e materialidade eu também tenho um filtro pra impedir acusações temerárias quando eu passo a exigir que a denúncia só será recebida se ela estiver baseada em indícios suficientes de autoria e materialidade eu impeço acusações temerárias contra qualquer pessoa pra ver no que vai dar a processa sabe quando você ingressa como ação no jeque só pra ver no que vai dar você é advogado mesmo não tem custas não tem custas você é advogado o processo é digital você tá com os pdf tudo pronto lá viu um modelinho supimpa na internet quer saber meu tô precisando de uma prática jurídica eu vou fazer a sanção aqui mesmo não tem problema é quase uma aventura não é? e como no jeque a regra é não ter regra como vocês sabem é o mundo é the wonderland ali não nada cada juiz faz o que quer no seu jeque seja o que Deus quiser você vai por tudo ou nada você entendeu? você aparece lá na audiência perícia não tem instrução não tem nada você aparece lá na audiência o que você quer ouvir? você quer ouvir uma proposta doce daquela empresa que você tá processando se ela falar um número legal você fala hum tá bom vamos nessa entendeu? pra gente evitar do processo penal não dá pra imaginar uma coisa nesse sentido não dá pra imaginar uma acudização temerária aventureira desbaratada contra alguém porque o simples fato de estar na condição de réu já é uma pena em si mesmo ser requerido no jeque sendo você a telefônica sei lá uma empresa aí a TAM é uma coisa ser processado criminalmente por um crime é outra coisa certo? portanto a gente precisa desse filtro como garantia do réu para impedir a abertura de acusações temerárias beleza? é por isso que a gente tem esse custo de intervenção processual penal tá? a justa causa pessoal ela também significa a desconexão entre o que diz a denúncia e o fato que aconteceu ora não haverá justa causa se a denúncia está contando uma história e quando você lê o inquérito foi outra história quando você lê o inquérito está todo mundo falando que foi um acidente de carro um acidente de carro um acidente de carro um acidente de carro as pessoas que estavam no carro disseram que foi um acidente as testemunhas que viram os fatos disseram que foi um acidente a pessoa que foi ouvida disse que foi um acidente e aí o Ministério Público vai e oferece uma denúncia por homicídio doloso não dá há uma desconexão entre aquilo que narra a acusação e o suporte que foi colhido naquela investigação preliminar quando há essa desconexão não há justa causa para essa ação penal tem que ter uma coerência entre o suporte fático probatório e a tese que o Ministério Público alega o Ministério Público não pode fazer faz um inquérito aí e eu vou aqui fazer uma denúncia da minha cabeça eu vou alegar a tese que eu bem quiser e se concomitantemente o Ministério Público também investigou ele pode se afastar da investigação o Ministério Público e um você está dizendo uma investigação concomitante no Ministério Público e na Polícia neste caso é tudo ilícito tudo nulo eu não posso ser investigado pelo mesmo fato duas vezes sobre pena de violação do princípio nebis in idem eu não posso ser investigado duas vezes pelo mesmo fato eu só posso ser investigado uma vez por aquele fato certo agora se o Ministério Público não gostou das provas que foram colhidas pede mais diligência vai ver se sua tese encontra amparo em algum elemento agora não dá para o Ministério Público oferecer uma denúncia desconectada daquilo que foi colhido que não faz sentido que não tem correlação vou dizer para vocês que é uma denúncia que eu li esses dias era um um caso de um um caminhão que passava por um bloqueio na rodovia Ayanguera e todos os policiais militares que fizeram o bloqueio narram dois momentos em que o caminhoneiro teria furado o bloqueio e ali tinham dois policiais e em seguida mais a frente num segundo momento teria um outro policial a denúncia foi e narrou que os três policiais teriam teria havido tentativa de homicídio contra os três policiais no mesmo momento ao mesmo tempo nesse nesse bloqueio só que um dos policiais não estava lá ele não estava todas as testemunhas disseram que esse esse policial que foi vítima de tentativa de homicídio por esse caminhoneiro que furou o bloqueio ele não estava no bloqueio dinheiro que eu estou dizendo há uma desconexão entre a historinha que está na denúncia e a história que emerge dos elementos colhidos no inquérito todos os policiais disseram não, eu estava ali eu estava lá o fulano estava ali eu estava lá eu estava ali o fulano estava lá e aí o Ministério Público vai e coloca um personagem em outro lugar na denúncia essa denúncia está desconectada dos elementos que foram colhidos portanto não há justa causa certo beleza pessoal eu coloquei aqui um trechinho da Maria Tereza da professora e ministra do STJ Maria Tereza que diz o seguinte quando a acusação é oferecida inteiramente divorciada dos elementos colhidos nas peças de informação tanto a doutrina como a jurisprudência admitem que o juiz não só pode como deve rejeitá-la por falta de justa causa em seu significado mais estrito show ótimo muito bem ainda sobre a justa causa coloquei um julgado do STJ da ministra Laurita que diz o seguinte o regular exercício da ação penal que já traz consigo uma agressão a status dignitatis do acusado exige um lastro probatório mínimo para subsidiar a acusação não basta uma mera afirmação de ter havido uma conduta criminosa a denúncia deve ainda apontar elementos mínimos que sejam capazes de respaldar o início da perseguição criminal sob pena subversão do dever estatal em inaceitável arbítrio faltando requisito indiciado do fato alegadamente criminoso falta justa causa para a ação perceberam como que a justa causa acaba englobando o fato alegadamente criminoso como a justa causa impede uma ação penal temerária contra alguém como a justa causa serve como um filtro para esse tipo de acusação uma proteção ao indivíduo certo? dúvidas até aqui sobre justa causa? então era isso que eu tinha para falar para vocês sobre justa causa espero que tenha que tenham compreendido eu recomendo que vocês leiam sobre justa causa não só na justa como na doutrina porque eu acho um tema muito importante sem dúvida alguma o fato não é aparentemente criminoso seu ponto é muito importante qual que é o mesmo? Antônio seu ponto é muito importante a tipicidade do crime material por exemplo a insignificância desconstitui a aparência criminosa daquele fato certo? sendo assim não deveria ser recebida esta denúncia mas se você só demonstra ao juiz que este fato era materialmente atípico depois da sua resposta à utilização aí o juiz vai e absorve sumariamente com base no 3973 ele também pode rejeitar com base no 395 mas nada impede que depois da sua R.A. com a tese da tipicidade material pela insignificância por exemplo o juiz vá e te absorva sumariamente com base no 397 e outra coisa muito importante que eu tenho que dizer aqui pra vocês é o seguinte não existe preclusão consumativa pró judício não existe preclusão consumativa pró judício que significa o seguinte o juiz pode rever as suas decisões não preclui pro próprio juiz as suas decisões de modo que se o juiz recebeu essa denúncia nada impede que depois de uma determinada manifestação do réu ele a rejeite por por exemplo entender que não há justa causa uma rejeição tardia nada impede a rejeição tardia porque não existe preclusão consumativa pró judicato beleza se você demonstra pro juiz lá na frente que não havia condição da ação que era parte legítima que não há punibilidade concreta que não se trata de fato aparentemente criminoso ou que não há justa causa para a ação penal o juiz vai lá e desconstitui o ato de recebimento anterior e acabou rejeitado a denúncia pra você vai pra casa certo? beleza Antônio? então tá bom adílio tranquilo? então tá bom pessoal agora a gente vai falar um pouquinho sobre a ação penal pública falamos no início do nosso encontro sobre os conceitos de ação vimos lá a pretensão acusatória a acusação que é o transporte da pretensão acusatória vimos o conceito de ação em si em seguida passamos para as espécies de ações processuais penais a gente lembrou não só do habeas corpus que é uma ação declaratória como também da revisão criminal e da ação de execução penal que é uma ação executiva essa última e em seguida passávamos passamos para as condições da ação a gente lembrou que a doutrina processual civil costuma apontar e a doutrina processual penal mais tradicional aponta como condições da ação a legitimidade de parte o interesse de agir e a possibilidade jurídica do pedido e vimos que a doutrina processual penal faz um esforço um entulhamento de conceitos tenta fazer caber em roupas que não foram desenhadas para aquela pessoa conceitos que não servem para o processo penal em seguida a gente viu a proposta do professor Auri não é a única existem outras eu estou falando do professor Auri porque eu acho que é aquela que mais amplia o controle sobre a perseguição penal que é o nosso objetivo aqui e a gente viu que na verdade as condições da ação para o processo penal seriam muito melhor compreendidas se a gente passasse a adotar a prática de um fato aparentemente criminoso a punibilidade em concreto a legitimidade de parte e principalmente a justa causa que quase que engloba tudo isso beleza? Ótimo agora a gente vai falar um pouquinho sobre os princípios da ação penal pública gente eu lembro que a gente já começou a falar de princípios e eu disse que o professor Auri espalhou todos os princípios processuais ao longo da obra dele a gente viu aqueles mais norteadores no nosso primeiro encontro e com o passar da matéria com a evolução dos tópicos a gente vai falando dos princípios que são inerentes àquele ponto tá bem? Para ação penal pública a gente tem os princípios da oficialidade ou investidura do promotor a obrigatoriedade da ação penal pública a indisponibilidade da ação penal pública a indivisibilidade a intranscedência aqui pessoal mais uma vez eu preciso fazer para vocês a ressalva da justiça penal negociada dos acordos de perseguição penal da transação penal a suspensão condicional do processo e mais do que nunca dos acordos de coloração premiada isso porque esses instrumentos acabam subvertendo esses princípios da ação penal pública por exemplo a obrigatoriedade no momento em que o ministério público negocia um acordo de não perseguição no momento em que o ministério público firma um acordo de delação premiada ele está abrindo mão da obrigatoriedade da ação penal pública ele está deixando de perseguir alguém para dar um prêmio a essa pessoa caso ela apresente elementos de corroboração no caso especial da delação premiada contra outras pessoas que em tese integrem a tal organização criminosa inclusive o ex-procurador-geral da república Rodrigo Janot ofereceu o perdão judicial como prêmio ao delator Joesley Batista vocês se recordam disso? de modo que este delator especial não seria perseguido por nada não teria que cumprir pena não é que ele recebeu um prêmio na sanção não ele deixou de ser perseguido por uma ação penal ele recebeu perdão por qualquer crime que ele pudesse ter cometido e aí o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública simplesmente desaparece tá bom? outra coisa que eu preciso falar pra vocês é sobre o princípio da indivisibilidade muito difícil atualmente em decorrência da complexidade dos maxiprocessos não é incomum que os juízes determinem a cisão processual com base no artigo 80 do Código de Processo Penal não é isso? de modo que as ações penais acabam sendo fatiadas em núcleos em grupos de pessoas pra facilitar o trabalho da acusação ou do juiz certamente não da defesa ou pra evitar uma prescrição pelo número de réus na pola passiva então esses princípios atualmente tem sido em alguma medida subvertidos é o artigo 80 mesmo vamos tentar passar um pouquinho um por um princípio da oficialidade pessoal não tem muito segredo sujeito ativo da ação penal pública tem que ser alguém investido para acusar um promotor natural eu não posso ser processado por alguém que não tem atribuição pra isso tá? o que eu posso comentar sobre a oficialidade ou a investidura do promotor tá muito relacionado aquilo que você vê na televisão como força tarefa já ouviu falar? as forças tarefas elas acabam construindo grupos de trabalho com promotores que são designados pela cúpula da instituição são pessoas que estão ali e podem ser colocadas ou retiradas ao sabor do chefe dessa instituição de modo que eu não tenho um promotor natural estar submetido a esses grupos de trabalho e no âmbito estadual eu poderia falar do GAECO do GEDEC do GAEMA ou do GAESF acaba fazendo com que esses promotores muito embora investidos na função pública muito embora oficializados naquele cargo eles não sejam o promotor natural para o caso não é incomum que um réu que supostamente integra uma facção criminosa ao invés de ter contra si lá o promotor da barra funda que está todo dia na vara seja processado pelo GAECO porque ele integra a cúpula dessa organização criminosa então o promotor que vai processá-lo é um promotor especializado no combate ao crime organizado e esse promotor pode ser você amanhã pode ser o outro pode ser o outro tá bem pessoal isso subverte a lógica do promotor natural que é aquilo que os princípios da investidura e da oficialidade tentam preservar certo tudo bem até aí Adilio ótimo além disso a ação penal pública ela tem o princípio da obrigatoriedade ou da legalidade mais uma vez a gente não pode esquecer do controle que o juiz faz sobre as promoções de arquivamento e o juiz exerce o controle do princípio da legalidade da obrigatoriedade da ação penal nesses casos por meio do artigo 28 tá bom aqui eu retomo a vocês as discussões que tivemos sobre o artigo 28 no nosso último encontro se eu não me engano não foi isso Adilio? foi muito bem gente o MP é obrigado a denunciar sempre que achar que existe crime ele não pode escolher denunciar o Joãozinho o Pedrinho e o Luizinho e não denunciar o Mário ele está obrigado a denunciar sempre que existe elementos suficientes de autoria e materialidade e ele formar a sua opinião do delíquido no entanto pessoal o MP pode realizar ainda um juízo de etipicidade material ou de presença de alguma causa de justificação se o Ministério Público no final de um inquérito opinar pela promoção de arquivamento porque aquela conduta estava amparada por uma causa de justificação tal qual a legítima defesa esse membro do Ministério Público Brena tem que fundamentar a sua promoção de arquivamento justamente para a gente saber que ele não está violando o princípio da obrigatoriedade da ação penal porque naquela área ele acha que policiais militares podem matar manifestantes entenderam o que eu estou falando e aí a gente vai poder fazer o escrutínio dessa fundamentação para saber que não se trata de um ato discricionário do promotor de justiça que tenta violar o princípio da obrigatoriedade da ação penal certo? ótimo além disso pessoal a gente tem o princípio da indisponibilidade ou seja depois que foi proposta uma ação penal depois que foi oferecido uma denúncia o ministério público não pode desistir dessa ação né lembra que lá no processo civil eu disse pra vocês algumas vezes já que a LIDE significa um conflito de interesses qualificados por uma pretensão que é resistida no processo penal essa pretensão depois que ela tem o início ela nunca mais pode ser desistida o ministério público não pode desistir da sua denúncia oferecida vamos imaginar que numa determinada comarca a gente tenha dois promotores um promotor denuncia como traficante uma imputação de tráfico de drogas pessoas com menos de 50 gramas de maconha esse promotor denuncia tudo não quer nem saber caiu na promotoria dele é denúncia tráfico de drogas é denúncia tráfico de drogas é denúncia só que o promotor do lado não denuncia se não for pelo menos 500 gramas de droga quando até 500 250 300 ele promove o arquivamento ou remete ao juizado especial criminal porque trataria-se da figura de usuário do artigo 28 menos de 100 esse promotor arquivaria por insignificância ora se o promotor 1 oferece denúncia num caso com 20 gramas de maconha eventualmente se o promotor 2 estiver atuando naquela vara porque o colega saiu de férias porque o colega está doente ou qualquer outro motivo o promotor 2 não vai poder desistir dessa ação penal não tem jeito certo? a indisponibilidade da ação penal impede que outros membros do ministério público que sobrevenham na atuação desconstituam os atos que já tenham sido praticados pelos colegas ah não eu não ofereceria essa denúncia então eu vou desistir dessa ação penal não existe isso imagina o caos que seria então também por isso a gente tem o princípio da indisponibilidade da ação penal uma vez ajuizada a ação ela deverá resultar numa sentença que será ou não condenatória por outro lado o ministério público não é obrigado a recorrer muito embora tenha proposto uma ação penal ainda que não tenha sido procedente essa ação penal ainda que ele não tenha satisfeito a sua pretensão acusatória isso não significa que esse membro do ministério público está obrigado a recorrer portanto este membro do ministério público que propôs essa ação penal satisfeito com a sentença ainda que de improcedência de total improcedência ele não está obrigado a recorrer caso ele recorra ele também não poderá desistir do seu recurso interposto beleza até aí pessoal tranquilo princípios da indisponibilidade finalmente o princípio da indivisibilidade acho que tem mais um ainda né da intranscedência no princípio da indivisibilidade aqui o ministério público tem que colocar no polo passivo todos os autores e partícipes conhecidos decorrência lógica do princípio da obrigatoriedade se eu não posso promover o arquivamento contra o A ou contra o B e denunciar o C e o D isso significa que há uma indivisibilidade da ação penal já que eu sou obrigado a denunciar todo mundo eu tenho que denunciar todo mundo junto tá bem? eu não posso escolher quem eu denuncio é uma fusão da racionalidade desses dois princípios tá joia? sem muita dificuldade até aqui marco? tranquilo? ótimo finalmente o princípio da intranscendência da ação penal significa a abrangência limitada dos envolvidos não é possível que haja uma substituição no polo passivo no processo civil é possível né? sei lá se a pessoa morre o espólio dela assume não é isso? ou se uma empresa se desconstitui ou muda sua personalidade jurídica ou a nova empresa assume o polo passivo sucede a uma sucessão processual não é isso? no processo penal não se o réu morrer não tem como o filho dele passar a ser processado certo? porque a gente tem na constituição federal o princípio da intranscendência das penas o princípio da intranscendência das penas significa que nenhuma pena passará da pessoa do condenado do acusado eu só posso imputar a pena aquela pessoa que teria cometido crime se eu não conseguir punir essa pessoa eu não vou punir mais ninguém você deve estar falando muito óbvio não me dá uma dificuldade com relação a esse princípio por exemplo imagine que uma pessoa está sendo acusada de um determinado crime e por conta da acusação desse determinado crime houve um bloqueio judicial do seu patrimônio um sequestro um arresto uma constrição judicial do seu patrimônio congelamento de bens bloqueou tudo pegou os carros imóveis conta bancária imaginemos nós que no entanto esse réu cometa suicídio o que acontece quando o réu morre extingue a punibilidade artigo 171 não é código penal extinguir a punibilidade significa que esse processo necessariamente deverá ser extinto porque afinal de contas não tem mais quem processar certo mas vamos imaginar que esse juiz achou que na verdade foi uma puta de uma sacada desse réu para deixar o patrimônio ilícito fruto do crime para o seu filho para o seu único filho e aí o juiz não levanta as medidas cautelares impostas sobre esse patrimônio muito embora o réu tenha se matado e aí o sucessor desse réu que é o herdeiro do patrimônio fica com os bens bloqueados por uma decisão de um juiz que decretou medidas cautelares contra um réu que já morreu ou seja quase como se houvesse uma sucessão desse polo passeio vocês devem estar pensando puxa mas isso não acontece acontece eu já vi um caso desse e até hoje o patrimônio desse desse garoto está todo bloqueado ah mas o pai dele era culpado como eu sei não teve sentença ah mas o patrimônio tem origem lícita como eu sei não posso presumir que ele era culpado eu não posso presumir a ilicitude do patrimônio eu tenho que demonstrar e eu só posso fazer isso por meio do processo penal já que o réu cometeu suicídio o patrimônio necessariamente tem que ser desbloqueado e aí esse garoto teve que fazer o que apelar contra a decisão que extinguiu a punibilidade para o seu pai para pedir o desbloqueio dos seus bens ao tribunal também teve mandato de segurança e não conheceram não conheceram loucura não é então o princípio da intranscendência significa que exatamente isso que eu contei para vocês não pode acontecer certo porque a pena não pode passar da pessoa do condenado nesse caso nem condenado existia certo muito bem pessoal falamos sobre ação penal pública os princípios da ação penal pública eu vou falar para a gente rapidamente sobre ação penal pública incondicionada e ficamos assim por hoje pode ser Brenna pode ser Michele pode ser Antônio tranquilo Adílio então vamos nessa gente ação penal pública incondicionada é aquela de todo dia é o arroz com feijão é a ampla maioria dos casos se não tiver nenhuma outra previsão a ação penal será pública incondicionada essa é aquela ação penal que pode ser instalada de ofício inclusive o inquérito além disso é a regra no ordenamento jurídico brasileiro o artigo 26 pessoal do código de processo penal não foi recepcionado deixa eu ler aqui para vocês rapidamente o artigo 26 diz o seguinte a ação penal nas contravenções será iniciada com o auto de prisão em flagrante ou por meio de portaria expedida pela autoridade judiciária ou policial por que que esse artigo não foi recepcionado pessoal pela constituição porque não é mais possível o início da persecução penal por meio do flagrante necessariamente o auto de prisão em flagrante terá de ser convertido numa portaria de instauração de inquérito cedo ou tarde tá bem eu não posso ter um expediente automaticamente inaugurado por meio da prisão de alguém como dizia o antigo artigo 26 aliás antigo não porque ele ainda está no nosso código de processo penal nos casos de contravenções penais também a necessidade de oferecimento de denúncia o código de processo penal dizia que o próprio auto de prisão já significava o início do processo não eu tenho que ter não só a portaria como também a posterior denúncia por essa eventual contravenção que tenha sido praticada certo Adilio beleza pessoal na ação penal pública condicionada poderá ser condicionada a representação do ofendido é aquela que a gente muito bem conhece em regra nos crimes contra a dignidade sexual só que agora a gente viu que houve uma reforma recente e os crimes de estupro e estupro de vulnerável deixaram de exigir a representação do ofendido na última reforma tá bem pessoal de modo que essa representação do ofendido visa resguardar a sua intimidade ora eu não posso querer ou obrigar que a vítima de determinado crime seja exposta as questões inerentes a um processo penal afinal de contas o promotor vai saber do caso o juiz vai saber do caso os escreventes vão saber do caso os cartorários o delegado os escreventes de polícia pode parecer nada aqui em São Paulo mas e numa cidade pequena numa cidade pequena depender do círculo social de determinada pessoa ela pode não querer se expor como vítima é o direito dela e para resguardar o direito dessa vítima que não quer se expor o código de processo penal exige uma representação sua para autorizar a persecução penal quanto contra este possível agressor sem esta manifestação da vítima a gente não pode iniciar uma persecução penal justamente para protegê-la para guardar o seu interesse e mais que isso se a vítima não está interessada porque o estado estaria certo entenderam qual que é a lógica por detrás da condição de procedibilidade primeiro resguardar a intimidade da vítima e segundo se ela não está interessada quem somos nós deixa isso para lá tá bem pessoal sobre a condição da ação penal pública eu acho que uma proposta muito interessante para desafogar os cárceres brasileiros seria a exigência legal de uma condição de procedibilidade nos casos de crimes patrimoniais como furto e roubo eu tenho certeza que muitas das vítimas não representariam muitas das vítimas às vezes só registram um boletim de ocorrência porque vão receber seguro ou por algum outro interesse patrimonial e não porque querem ver aquela pessoa presa e com a ausência dessa condição de procedibilidade teríamos nós muito menos crimes muito menos crimes apurados pelos órgãos de persecução notadamente esses crimes patrimoniais como furto e roubo e o esteranato eu acho que colocar este critério a mais nesse tipo de criminalidade significaria desafogar o sistema penitenciário brasileiro tá bem há algumas propostas neste sentido tá as condições de possibilidade de ação processual penal pessoal é para uma parte da doutrina não significam condições da ação há doutrinadoras que diferenciam esta condição específica das condições da ação a doutrina mais tradicionalista vai dizer que as condições da ação são aquelas que conhecemos desde o processo civil legitimidade de parte interesse de agir possibilidade jurídica do pedido essa condição da representação do ofendido seria uma condição de procedibilidade e não uma condição da ação vindo a orientação do artigo 43 do antigo artigo 43 revogado pela reforma de 2008 vai dizer não não é isso a gente tem aqui um fato potencialmente criminoso uma punibilidade concreta uma legitimidade de parte uma justa causa ou outras condições legais tal qual a representação do ofendido beleza ótimo sem a representação do ofendido sequer o inquérito poderá ser instaurado não é só uma condição da ação penal é uma condição de persecução afinal de contas se eu não posso deflagrar uma ação penal que é o mais como eu poderia o menos que é a investigação preliminar a lógica é que seria uma investigação inocua além de mais uma vez violar a intimidade da vítima e perseguir alguém que sequer a vítima tem interesse de ver punida beleza ótimo pessoal prazo pra representação do ofendido como vocês sabem tá lá no artigo 30 do código de processo penal se eu não me engano é de 6 meses o ofendido ou a quem tem a qualidade para visitá-lo caberá interesse na ação privada puxa não lembro o artigo acho que é do CP e essa pessoa se não exercer o seu direito de representação em 30 dias necessariamente ela perderá perderá o seu direito de ver aquela pessoa no banco dos réus o ofendido terá o prazo decadencial de 6 meses para exercer o seu direito de representação se não o fizer decaiu o direito da vítima tá bem e é claro pessoal que o direito de representar o prazo decadencial para o ofendido só vai se iniciar quando ele souber quem foi o seu agressor né quando ele tiver conhecimento do nome do autor dos fatos ótimo regra geral do código de processo penal a vítima pode se retratar até o oferecimento da denúncia tá bem súmula 594 do STF prevê uma legitimidade duplice corrente em caso de pessoas relativamente incapaz outra coisa que mudou recentemente foi a possibilidade das pessoas das vítimas menores de 18 anos quando completarem 18 anos poderem representar pelos crimes que teriam sido vítimas quando eram menores tá bem ótimo pessoal ainda sobre a ação penal pública condicionada o STF julgou que a ação penal por violência doméstica decorrente de lesão corporal leve é de ação penal pública incondicionada nos casos de agressão contra a mulher tá a regra geral do código penal para os casos de lesão corporal leve é a ação penal pública condicionada a representação do ofendido no entanto se for uma violência doméstica um crime de agressão cometido contra a mulher a ação penal será pública incondicionada tá bem uma observação importante não é todo crime de incidência da lei Maria da Penha é que se se tornará uma um crime de ação penal pública incondicionada apenas a lesão leve se eventualmente essa mulher no âmbito doméstico foi vítima de ameaça continua sendo um crime de ação penal condicionada a representação da vítima beleza ótimo pessoal um último slide para a gente poder ir embora hoje pelo adiantado da hora é o caso como eu já disse da lesão corporal agora culposa se for uma lesão corporal no trânsito a gente tem mais uma exceção a regra prevista no artigo 88 da lei 9099 tá errado ali tá desde que essa lesão corporal culposa no trânsito tenha se dado mediante influência de álcool ou qualquer outra substância entorpecente ou que esta pessoa na condução do veículo automotor estivesse disputando algum tipo de racha tá bem ou finalmente se ele estivesse numa via superior a 50 km por hora para aquela via tá numa velocidade 50 km superior ao permitido para aquela via então nessas três hipóteses racha uso de álcool ou alta velocidade com resultado de lesão corporal ainda que culposa será crime de ação penal pública incondicionada à exceção do que diz a lei 9099 como esses casos são excepcionais são eles que costumam aparecer nas provas então tenha o hábito de sempre lê-los porque eles não são tão comuns a gente não vê sempre esse tipo de coisa e quando aparece costuma ser isso e a última exceção é o caso de crime contra a honra do presidente da república se vocês ofenderem a honra do presidente da república o ministro da justiça poderá requisitar a instauração dessa investigação beleza pessoal ficamos assim por hoje peço desculpas pelo pelo a minha necessidade de ir embora mais cedo mas a gente volta na semana que vem pra gente terminar ação penal e começar competência beleza obrigado pessoal